E aí, tudo certo? Chegamos ao domingo, era um domingão, chegamos ao dia dezenove de novembro de dois mil e vinte e três no Brasil hoje é dia da bandeira, mais um símbolo da pátria e o assunto do nosso análise de notícias internacionais de hoje vai falar sobre a continental, a fabricante alemã que planeja milhares de demissões em divisão automotiva, é o assunto deste domingo e eu te conto agora. A fabricante alemã de autopeças a continental disse que vai demitir milhares de trabalhadores em sua divisão automotiva em todo o mundo como parte de um plano para economizar quatrocentos milhões de euros ou algo em torno de dois bilhões e cem milhões de reais por ano a partir de dois mil e vinte e cinco. O número exato de cortes de pessoal não ficou claro de imediato, mas será da ordem de meados de quatro dígitos, disse a própria empresa, a continental. A notícia chega em meio a relatos de que a continental planeja uma reestruturação e possíveis vendas de ativos com o presidente executivo Nicolai Setzer, dizendo em setembro que estava considerando uma mudança no controle da divisão Contitec. Eu vou te contar. Os principais negócios do grupo são a fabricação de pneus, pneus continental, a divisão automotiva que também produz software e recursos de segurança e também de tecnologia de direção autônoma e uma terceira divisão que produz tecnologias digitais para automóveis e outros setores, chamada então de Contitec. A publicação de negócios alemã, a Medgner Magazine, relatou os cortes planejados na divisão automotiva, dizendo que esses cortes poderiam chegar a cerca de cinco mil e quinhentas demissões, sendo que mais de mil e cem dos quais estariam nas trinta unidades da empresa na própria Alemanha. O grupo como um todo empregava cerca de duzentas mil pessoas em cinquenta e sete países e mercados no final de dois mil e vinte e dois. A declaração da Continental não confirmou o número relatado pela Medgner, a Manager Magazine, mas disse que os cortes planejados se concentrarão na simplificação e na racionalização de sua estrutura comercial e administrativa por meio de uma série de medidas, desde vendas até pesquisa e desenvolvimento e além da produção. O número de áreas de negócios dentro da divisão será reduzido de seis para cinco com o segmento Smart Mobility desenvolvido e também alocado em outras áreas. Na semana passada, a Continental informou que o negócio automotivo voltou a dar lucro no terceiro trimestre e previu um trimestre forte pela frente. No entanto, a empresa também disse que a demanda por carros de passeio vai crescer mais lentamente no próximo ano. Lembrando que ainda entendo eu que existem os reflexos da própria pandemia. Se as pessoas não podiam sair de casa, né? Gastou-se menos pneus. Olha que conclusão a gente tem que chegar. Se o carro ficou na garagem, se eu não podia viajar, se não tinha possibilidade, o trabalho ficou remoto, gastou-se menos pneus. Um dos principais produtos produzidos pela Continental. Vejo, portanto, né? Que as consequências da pandemia ainda são sentidas pela gigante alemã. Lembrando, duzentos mil funcionários e a demissão de algo em torno de cinco mil e quinhentas pessoas. Quantos, né? Ainda não sofrem as consequências da pandemia, do fique em casa, a economia a gente vê depois. Quantos não estão sofrendo com essa situação até hoje, não é? Pois bem, aqui no Brasil nós temos outras empresas passando por maus bocados também e ainda reflexo do que vivemos a partir do ano de dois mil e vinte. Bom, nesse domingão tem mais uma sugestão pra você com Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel Toledo vai te contar como conseguir o visto EB3, o green card para trabalho nos Estados Unidos. É a dica de hoje do canal. Por aqui eu volto amanhã pra começar bem a semana. Até lá.